A paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre aí, diga glória a Deus. Dá um sorriso de crente para esse irmão bonito que está do seu lado. Dá um cheiro a ele. Fala para ele que bom que você veio. Declare uma palavra de vitória sobre a vida desse irmão. Diga Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Tudo que você está vivendo é só uma etapa, é só uma preparação para que você seja provado e aprovado pelo nosso Deus, amém? Eu estou muito feliz por estar aqui essa noite. Quero desde já agradecer a toda a direção da igreja, a direção do culto. Pastor, o senhor tem que me dar a colinha porque de memória, assim para gravar nome, é só uma tristeza. O senhor escreve para mim, bota aqui para mim, vamos e socorre. Eu estou acompanhada do meu esposo, Pastor Pérez. O nome dele é muito difícil, irmãos. Por isso que a gente fala Pérez, porque o nome dele é Aira Sankey. Pois é, todo mundo, ó, faz. Não, não, mas não foi, faz. Então, não dá para falar, né? As pessoas começam a soletrar o nomezinho dele. Então, a gente já chama ele de Pérez, que aí já resolve meio caminho. Estou acompanhada do meu esposo, da minha cunhada Keila, do meu cunhado Marcelo, a Keila é irmã do meu esposo. Estou acompanhada do Ivan, da Universal Music, a Camila da Universal Music. Esse casal lindo que vai casar em dezembro, gente, já estão fazendo mil planos. Está toda a igreja convidada para o casamento, né? Para a festa também, né? Quem dá glória aí, igreja? Muito obrigada pela recepção, o pastor que me recebeu. O pastor que me recebeu é o pastor da rádio, como é que é o nome dele, pastor? Fábio Filho. E o seu nome, pastor? José Gonçalves. Poxa, pastor, muito obrigada. O senhor é muito carinhoso, viu? Muito obrigada, senhor, sua família, sua casa. Muito obrigada por vocês me receberem aqui essa noite, amém? Muito obrigada a banda que vai me acompanhar. Deixa eu fazer os agradecimentos todos logo, né? Por que vocês estão com cara assim de polícia federal, assim? Dá um sorriso de crente aí, vai. Vai, Vaz, dá um sorriso. Isso, desopila o fígado, como diz minha avó. Dizia, né? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus? Vou cantar algumas canções para vocês relembrarem um pouquinho do meu ministério. Vamos lá? Me pediram essas canções ontem à noite, gente. Sabe, filho? Quem é que vai tocar? É aqui? Ah, perdão, eu tô olhando pra eles. Desculpa. Vocês já estão sorrindo, né? Não precisa pedir. Vamos lá? Que a igreja cante comigo, amém? Aleluia. Sabe, filho, quero falar com você. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande e estou quase a desanimar. Que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua, central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com crampos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou. Nessa hora de agonia até o meu pai me desamparou. Aleluia. 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 Lázaro, o amigo que ressuscitei Procurei com os meus olhos Mas também não avistei Tudo isso eu passei por te amar Pra que hoje eu pudesse te entender Seus problemas todos posso resolver Basta somente crer que a solução já chegou pra você Quem sabe cantar? Se estás doente, o que ele é? Seu remédio Se estás cansado, eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci E você é o quê? Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Aleluia 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 sempre cheguei aqui em São Paulo, o tempo estava calor ontem durante o dia e a noite ficou muito frio, eu não estava esperando por isso, né, peguei uns golpes de ar e aí hoje eu acordei que só Jesus, meu esposo sabe, estou aqui pela graça de Deus, mas vou fazer o meu melhor para o meu Senhor, vou gritar, vou esgoelar, vou fazer o que tiver que fazer para adorar o meu Senhor nessa noite, amém? Quero oferecer esse culto em ações de graças ao meu Senhor Jesus, porque hoje fazem três semanas que eu lancei uma canção para o meu ministério solo, agora é a Raíssa Pérez, repete comigo, Raíssa Pérez, então, é a Raíssa do Raíssa Ravel, sim, sou eu, eu mesma, e agora estou em carreira solo, meu irmão também anda ministrando por esse mundo, a palavra de Deus e também cantando, mas agora prove o Senhor que nós fizéssemos carreira solo, amém? Então, três semanas atrás eu lancei uma canção com o meu amigo Leandro Borges, quem conhece o Leandro Borges aqui, levanta a mão. Não conte seus maiores sonhos a ninguém, não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curar e... Mas você não comeu hoje não, crente? Cuscuz Paulista, que é uma delícia, que só tem aqui nesse lugar. Então, o Senhor nos presenteou, hoje tem três semanas que foi lançado esse clipe e esse single, e bateu um milhão de views hoje, então, eu quero oferecer esse culto em ações de graças ao Senhor, eu pedi que você dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Pode soltar o Skitfair, eu vou cantar essa canção agora, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem sabe, você tem tentado, tentado e não tem dado certo o que você tem feito. Seus esforços parecem ter sido em vão, você tentou agradar de todas as formas e não conseguiu. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe o Deus que tudo vê, Ele conhece o teu coração. Mais um pouquinho de playback pra mim, e um pouquinho de voz também, só um pouquinho. Então, eu não tenho que gritar muito, tá? Aleluia, escute só. Tanta gente disse que eu não iria conseguir Meus esforços eram vistos como folhas que se vão E por muitas vezes eu pensei até em desistir Acontece? Mas Deus me viu e disse não Uma lágrima sempre molhava meu sorriso Não sabia mais como administrar meu coração E por muitas vezes eu pensei até em desistir Mas Deus me viu e disse não 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 vão te derrubar Não vão te destruir Contigo eu vou lutar Fui eu que te escolhi Não vão te derrubar Não vão te destruir Não vão te destruir Contigo eu vou lutar Fui eu que te escolhi Deixa eu curar Deixa eu curar os que te ferem A tua vida é luz Eu te chamei Para brilhar E se der certo E se der certo A glória é minha E se não der Continua minha Eu sou o teu Senhor Te separei Ei! E na hora certa Eu vou te honrar É na hora e no tempo de Deus Uma lágrima sempre molhava meu sorriso Não sabia mais como administrar meu coração E por muitas vezes eu pensei até em desistir Eu pensei Mas Deus me viu E o que Ele disse? E disse Não Não vão te derrubar Ei! Não vão te destruir Contigo eu vou lutar Fui eu que te escolhi Não vão te derrubar Não vão te destruir Contigo eu vou lutar Fui eu que te escolhi Deixa eu falar o que quiserem Deixa eu curar os que te ferem A tua vida é luz Eu te chamei Para brilhar Oh, 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 oh E se der certo A glória é minha E se não der Continua minha Eu sou o teu Senhor Te separei E na hora certa Eu vou te honrar Eu vou te soar as mãos assim pro céu Porque agora chegou a hora de dar só louvor a Ele Porque dEle, canje Porque dEle, por Ele E para Ele Para Ele Para Ele Para Ele, com Ele, são todas as coisas Todas as coisas Sim, são todas as coisas Deixa falar o que quiserem Deixa curar os que diferem A tua vida, a luz, eu te chamei Amém para brilhar E se der certo, a glória é minha E se não der, continua minha Eu sou teu Senhor, te separei E na hora certa eu vou chorar Filho, eu te chamei Filho, eu te chamei Te separei E na hora certa eu vou te honrar Aleluia Aplauda o nome do Senhor Deus quer trabalhar na igreja de hoje o perdão no coração Porque quanta gente as vezes sobe aqui nesse altar com o coração cheio de amargura Zangado, entristecido com seu irmão Quando eu comecei a escrever essa canção, os que diferem Eu falei, Senhor, está vindo mais uma canção de vingança gospel por aí E Deus disse, não, só escreve E quando chegou no refrão, Deus falou comigo, deixa falar o que quiserem Fica em silêncio Porque você é diferente Diga para o seu irmão, você é diferente Você é diferente Você não vai brigar com ninguém Não, você não vai tirar satisfações com ninguém Você vai colocar aqui, ó, na mão do papai Do Deus que vê todas as coisas E Ele sim vai julgar a tua causa E Deus disse, deixa falar o que quiserem Deixa eu curar os que te ferem Porque é no teu silêncio que Deus vai curar quem te feriu Deus quer usar a tua vida por isso E para isso Vamos ficar de pé, vamos Aleluia Jesus está aqui E eu queria te convidar a fazer uma dupla comigo hoje Já que eu estou dodói hoje Canta comigo Para a gente fazer aquela dupla bem bonita Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade, a verdade, a verdade A verdade eu já conhecia E Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Quem conhece essa canção? Foi ferido, também humilhado Por amor Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Cadê a igreja? Cadê a igreja? Afagar esse mal Que existe no teu coração Enxugar as suas minhas mãos E em uma casa de máscara E no meu rosto E pra isso eu sei Que só Jesus dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Enche a minha alma pura Toca Toca Jesus Toca 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 fundo Do meu ser No seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Em seus abraços De poder Vê a mão aí pra esse irmão Que tá do seu lado Aleluia Que o Senhor possa visitar A tua casa A tua família agora Suas emoções Que todo espírito de depressão Ganha por terra Na autoridade Do nome de Jesus Que nessa noite Você passa a sair daqui Nascido de novo Pra glória e honra Do nome do Senhor Jesus Canta igreja De mãozinha dada Que esse irmão Canta Canta Na realidade O que eu queria Pra nascer Apagar esse passado De ti Apagar esse passado E se no meu coração Enxergar essa vida E se no meu coração E se no meu coração E se no meu coração E pra isso Sei que só Jesus Então faça essa oração agora Isso faça com fé Isso faça com fé O seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Os seus abraços De poder Deus abençoe a igreja Amém? Amém